Boa noite meu povo, é o Napolitano, está aqui o kit escolar aqui do meu filho Olha a situação desse feijão, aqui está o kit, está aqui, presença aqui, estou filmando para mostrar aqui e botar na rede social, quero dizer aqui para a prefeita Cordelia se ela comeria esse feijão aqui, aqui ó, kit de merenda escolar do Nilza Barbosa Aí eu vou estar pegando aqui e vou estar abrindo esse kit aqui, abre aqui meu filho Abre ele aí, estou filmando aqui e vou postar na rede social Aí eu perguntaria a secretária de educação se ela comeria esse feijão E a senhora prefeita, a senhora come esse feijão, olha a situação desse feijão Está aqui, levanta aqui, olha a situação desse feijão Olha a situação desse feijão, bora levantando aqui, olha, olha para isso aqui Olha para isso aqui, olha, só o gorgulho, só o pó, aqui só está a farinha aqui, olha, para vocês verem Olha a situação desse feijão, olha o que você quer que eu percebe Olha a situação disso aqui, vou deixar aqui, quem quiser ver, quem quiser aqui eu provar Provar onde vocês querem, está aqui, o outro está aqui, mostra aqui meu filho Está aqui o restante aqui, olha, olha, só o gorgulho aí, olha Vocês vão observar, olha o zoom, olha o zoom, olha a situação desse feijão, entendeu? Posso estar aqui para vocês verem a situação Mas prefeita Graças a Deus meu filho tem pai Tem mãe para isso Para dizer a senhora Nem educação a senhora teria Para dar para nossos filhos Que direis uma comida digna Isso é vergonha para nós Seu Nápoles